Fala aí se alguém cair aqui, não é morte, não acerta, hein, tamanhozinho só do penhasco aí, ó. Mas esse até lá embaixo, até no pé do Monte Fuji, rolando, com essa pedra que tem aqui, ó, olha o meu pé aqui, ó, tem lugar que passa bem menos ainda, não mexer pra não tirar minha atenção, né. Bonito, hein. Daqui a pouco essa pedra aqui cai em cima de mim, ó, porque tava tendo infiltração de água ali, ó. Pô, deixa eu parar de brincadeira, porque toda vez que eu fizer o brinco vai acontecer alguma coisa.